O aniversário eu tive ontem. O aniversário do senhor? O senhor ganhou o presente, ué. Deus abençoe o senhor, viu? O senhor precisa, a gente tá sempre à disposição do senhor. Muito obrigado. Isso aqui não tem dinheiro que pague não, viu, irmão? Mas pelo bem, é. Após um ano e dois meses do crime, já não tinha mais expectativa nenhuma de ter seu bem recuperado. Teve o bem recuperado pela Rotam nesse dia. No centro de Lusiana, o veículo tava na posse de um comerciante, que segundo ele foi comprado por meio da OLX, né? Anúncio na OLX. O carro tava somente com as placas trocadas. O restante das identificações aí, todas, do veículo roubado. E aí a Rotam obteve êxito nessa situação, né? Foi identificado o veículo e o carro devolvido ao seu proprietário. Tô agradecendo de coração o pessoal da PM do estado de Goiás, da Rotam. Pegou um carro meu com um ano e dois meses e o bandido tinha levado. Só que eu tô emocionado porque a gente trabalha e o pessoal leva o bem, que a gente trabalha a vida toda pra bandido chegar e levar. Agradeço todo o meu coração, pessoal da clínica, da polícia do estado de Goiás, hein? Agora, Tenente, ver um senhor daquela idade já se emocionando, acaba tendo um significado diferenciado também, né? Exatamente. É muito importante pra gente, né? É a realização do nosso trabalho. É o motivo da gente estar nas ruas, né? Então, a gente fica muito feliz de poder proporcionar essa felicidade ao cidadão de bem. A gente que agradece o senhor demais, viu? A gente fica satisfeito isso aqui. Pela satisfação do senhor. Deus abençoe o senhor, viu? E se eu vindo aqui no Goiás, o senhor é bem-visto lá no Batalhão de Rotam, viu? Muito obrigado. Obrigado.